Bem-vindos ao oitavo episódio do Sentir Europa, programa da DMTV, Diário do Minho TV, com a eurodeputada Isabel Estrada Carvalhais. Agradecemos uma vez mais pela oportunidade de nos ajudar a sentir e a compreender os meandros da União Europeia e as suas imensas vantagens que traz para os europeus, tendo em conta que é um programa mensal, convém recordar aos nossos telespectadores, a quem cumprimentamos, que a nossa convidada é a professora Isabel Estrada Carvalhais, eleita e eurodeputada nas listas do Partido Socialista, e integra o grupo da Aliança Progressista dos Socialistas e Democratas no Parlamento Europeu. Faz parte da Comissão de Agricultura e Desenvolvimento Rural e da Comissão das Pescas, onde é um elemento sempre em destaque para o seu diranismo. Bem-vinda, senhora eurodeputada. Muito obrigada, Francisco. Lembramos uma vez mais que o programa está organizado em três rúbricas, Deputado em Ação, Hora Explique e Minuto Europa. Ora, hoje, sendo o último programa desta temporada, vamos chamar assim, desta primeira temporada, vamos fazer uma espécie de revisão da matéria dada nos últimos programas. E, portanto, quando sei, gostaria, o que é que gostaria de destacar neste último episódio, nesta nossa fase? Antes de mais, muito obrigada. Nós, de facto, agora vamos todos para férias. Enfim, nem toda a gente vai nesta altura, mas é uma pausazinha de verão e, portanto, a maioria, se calhar, vai conseguir descansar um bocadinho e, portanto, o programa também vai descansar e depois retomaremos em setembro. E eu tinha pensado que, para destaque deste ano político, que mais ou menos conhecido que é uma espécie de ano académico ou letivo, também terminamos por volta de julho e tal e depois tudo começa novamente em setembro. Eu costumo dizer que todos os relatórios que eu tenho, todo o trabalho, para mim é relevante e faço com o mesmo entusiasmo. E eu tenho uma média de, nestes quatro anos já de legislatura, uma média de sete relatórios por ano. Mas há alguns que nos marcam mais. E eu, neste ano, gostava muito de destacar, de facto, quer o relatório que eu tive da visão de longo curso, de longo prazo, para as zonas rurais, 20-30, 20-40, neste caso já pensaram em 20-40. E o outro relatório que já foi, neste caso, este já foi votado, já foi aprovado, já está a ser dinamizado. Aliás, recentemente fui nomeada para representante do Parlamento Europeu no grupo de acompanhamento do Pacto Rural, que é um dos elementos que se integrava esta visão que foi proposta pela Comissão e, portanto, também há todo o interesse em perceber como é que a coisa está a correr, se este Pacto Rural está a ser dinamizado pela própria sociedade civil. E um outro relatório que não está em curso, portanto, está em negociação e que irá ser votado em outubro e que é da renovação geracional na agricultura e no mundo rural. E porquê é que eu destaco estes dois? Porque foi uma oportunidade de insistir na relevância do mundo rural para o nosso futuro, na relevância, como muitas vezes eu digo, no valor intrínseco do mundo rural, que existe em si mesmo e não apenas justificado pela importância que tem para o mundo urbano. Porque tem em termos de alimentação e do mundo. Exatamente. O mundo rural, por muito, também, por maioria de razão, porque é aí que se concentram muitos dos serviços ecossistémicos que são essenciais, de facto, ao nosso bem-estar, portanto, quando nós falámos da proteção e da regeneração da natureza, foi uma oportunidade de dar mais visibilidade, de contribuir para que as pessoas falem mais do mundo rural. Exato. Deu uma possibilidade de ver ao nível europeu também a quantidade de jovens, de projetos de inovação que estão a acontecer e, portanto, nós falámos muitas vezes desta necessidade de renovar as gerações, de atrair pessoas para o mundo rural, mas também não podemos esquecer que já há muita coisa boa a acontecer e que temos de saber acarinhar esses projetos que já estão em curso. Valorizá-los. Valorizá-los, porque eles são essenciais para o futuro de 80% do território europeu. É disso que estamos a falar. E, portanto, para mim foi muito gratificante porque permitiu-me também intensificar o contacto na sociedade civil, através até de outras iniciativas que eu vou tendo, junto daquilo que são tanto os jovens agricultores como os jovens empreendedores do mundo rural, porque a agricultura não esgota toda a economia que acontece no contexto rural e, portanto, isto seriam os dois destaques que eu faria. E também era uma coisa que está na sua praia, como se costuma dizer, que este é um dossiê que domina. Sim, gosto muito. Gosto muito e cada vez mais. E gosto da batalha. Gosto da batalha e da luta, mas num sentido construtivo e positivo. Não do confronto, aquele confronto tradicional. Mas quanto mais difícil é neste caso, e é um bocadinho difícil trazermos a atenção para o mundo rural, mais vale a pena nós insistirmos e preservarmos nesta mensagem. Até porque se vai vendo resultados, não é? Sim. E isso é sempre agradável. Sim, é sem dúvida. Muito bem. E na rúbrica Horas de Public também, hoje saímos um pouco da rotina nesta coisa, nesta habitual temas sobre a Europa. E hoje vamos falar das eleições europeias do próximo ano, que já não estão assim tão longe e, portanto, vale a pena começar a alertar, tanto eleitos como eleitores, como é que é, pela importância destas eleições também. Exatamente. E cabe aqui até na nossa rúbrica, porque há muitas pessoas que me abordam e dizem assim, ah, então, mas as eleições para o ano vão ser a 9 de junho. Ai, que coisa, mas isto depois logo a seguir temos um feriado nacional, isto vai ser muito complicado. E nós sabemos que, de todas as vezes que falamos nas eleições europeias em Portugal, falamos também das altas taxas de abstenção. Por isso é que é importante também explicar, porque é o 9 de junho, também para as pessoas entenderem que não é uma decisão completamente arbitrária. Isto foi uma decisão comunicada no dia, mais ou menos a 22 de maio deste ano, pelo Conselho da União Europeia, já aqui falamos do Conselho da União Europeia, foi alvo de debate, de facto, porque houve países, o caso de Portugal em concreto opôs-se a esta proposta de datas, porque temos consciência, no fundo, quer dizer, vai logo coincidir ali com o fim de semana, tão feriado e com santos populares à mistura, portanto, não é o ideal. Mas aquilo que está no ato eleitoral da União Europeia desde 1976 é que os atos, as eleições para a União Europeia, para o Parlamento Europeu, digo, realizam-se de 5 em 5 anos, preferencialmente, normalmente, depois isto é um hábito que se criou normalmente, na primeira semana completa de junho. Sim, sim, sim. Enfim, isto não é... Não é lei, não é lei, mas... Não é intransponível, portanto, já foi a 26 de maio por duas vezes, portanto, não era assim, então. Mas pronto, ficou, e se olharmos para o calendário vemos que, de facto, a primeira semana completa de junho vai de 3 a 9 de junho. Agora, a partir daqui, está, dia 9 de junho, muito bem, o que é que nós temos a partir daqui de pensar é que isto não tem de ser um obstáculo à nossa participação. Pois não. Vai haver voto em mobilidade, voto antecipado, não são novidades porque nós tivemos recentemente eleições legislativas em Portugal, muitas pessoas fizeram voto antecipado, correu tudo bem. Exatamente. E correu tudo bem. E, portanto, também é uma forma de descomplicarmos, desdramatizarmos, eu acho que é importante ao longo deste ano irmos falando disto. O voto não tem de ser sempre, tradicionalmente, naquele dia, pode ser de outras maneiras, o antecipado resolve muitos dos problemas, o que é mesmo importante é ir votar. E eu acho interessante porque num eurobarómetro muito recente que foi realizado, os portugueses mostravam uma grande compreensão, digamos, uma grande apetência por saber mais sobre a União Europeia, um grande interesse pelos assuntos europeus, diziam mesmo os que foram entrevistados, os que foram questionados, que acompanhavam com certa regularidade as questões europeias. Quando perguntados se tensionavam votar, se as eleições fossem nas próximas duas semanas, naquela altura, iriam, sim, sim, iriam votar. Portanto, o que interessa agora é que esta atitude positiva que os portugueses têm tido ao longo, desde a nossa entrada para a União Europeia, que têm tido sempre em relação ao projeto europeu, agora se concretize. E seja aproveitada, cavalgada, este tipo de entusiasmo que se vai. Exatamente, este entusiasmo que depois se concretize. E, portanto, porque uma coisa são as atitudes, digamos, é aquilo que as pessoas dizem, ah, sim, sim, a União Europeia é muito importante na nossa vida, mas depois no dia de ir votar é bom que nos apercebamos de que se não formos votar, há sempre quem vá. Há sempre quem vá. E o resultado final, depois, pode não ser aquilo que nós queremos que melhor espelhe, aquilo que são os nossos interesses, as nossas ambições, aquilo que são as nossas expectativas para a sociedade e para o projeto europeu. E, portanto, se temos esta consciência de que o projeto europeu marca a nossa vida e que muitas das políticas, muito do que acontece no nosso dia-a-dia é marcado por decisões políticas tomadas ao nível europeu, então também é bom que nós façamos parte deste processo. E não é indiferente em quem votamos e... Não é indiferente. Não é indiferente. Não é indiferente, sobretudo numa altura em que crescem os partidos na Europa que são contra o projeto europeu. Que são contra e, portanto, que não querem ouvir falar em alargamentos da União Europeia nem aprofundamentos da União Europeia e que, de uma maneira geral, têm uma postura de negativa mesmo, depreciativa daquilo que é o projeto europeu, os ideais da Europa, quando estão no Parlamento Europeu. E, portanto, em quem votamos ou em quem não votamos não é indiferente. E a abstenção acaba por ser uma espécie de grande partido branco, assim, partido, assim, uma coisa amorfa que também não ajuda a nada. Não decide nada. Portanto, fica lá tudo aquilo que é crítica, positiva ou negativa, tudo aquilo que são expectativas, de alguma maneira são frustradas porque o partido da abstenção, para assim dizer, ele não decide nada. E, portanto, é importante irmos criando esta sensibilização e eu acho que os portugueses, de uma maneira geral, nas diferentes gerações, dos mais velhos aos mais novos, cada vez mais compreendem a importância do projeto europeu na sua vida. E eu julgo que o que aconteceu mais recentemente com o Covid, com a luta contra a pandemia e agora esta necessidade de, em conjunto, ajudarmos a Ucrânia, que foi invadida e continua a sofrer a guerra da Rússia, continua lá. E, portanto, vermos a importância da Europa unida na resposta a estas frentes de batalha, também tem ajudado, de alguma forma, pessoas mais desligadas a perceber a importância. O que tem sido, a Presidente da Comissão Europeia, tem sido, de facto, firme nestas decisões. Sim, muito firme. Para mostrar a união da União Europeia mesmo. Exatamente. E é esse, digamos, o grande objetivo. É descomplicar as eleições do próximo ano e, pelo contrário, percebermos que a nossa voz conta e todos os votos são importantes para demonstrarmos o que é que nós queremos para o futuro da União Europeia. E isso também nos legitima, no dia a seguir, para exigirmos mais e melhor. Estamos explicando e depois esperar para que as outras pessoas façam as suas escolhas. Ora bem. Muito bem. E vamos à última rúbrica, a rúbrica Europa um minuto, em que abordamos a atualidade dos temas discutidos no Parlamento Europeu, com especial foco na semana do plenário em que se realiza em Estranjuburgo. Ora bem, na última sessão o Parlamento Europeu votou a sua posição sobre a restauração da natureza. O que é que pretende com esta votação? Ora bem, este tópico é um tópico muito complexo. O Parlamento, de facto, votou a sua posição e aprovou a sua posição relativamente àquilo que podemos chamar de lei de restauro ou de regeneração da natureza. Em boa verdade, e as pessoas têm por se ver isto, em 70 anos de projeto europeu, nunca tivemos uma lei de restauro da natureza. Isto começa logo aqui, e levava-nos, por isso é que nós não temos muito tempo. Desde logo é preciso desmistificar a palavra restauro. Restaurar não é apenas de todo, só proteger, impedir a entrada do ser humano, a interação do ser humano com a natureza, vamos deixá-la estar quietinha e ela depois auto-regenera-se. A ideia é, na restauração, haver também a participação ativa do homem e da mulher, obviamente, do ser humano, através das suas atividades, mas de uma forma equilibrada. Ou seja, é termos os nossos agricultores, é termos os nossos pescadores, por exemplo, é termos os caçadores também, porque também entrou na equação, a manterem, a realizarem as suas práticas, as suas atividades, mas de tal forma que até elas também contribuem para esta regeneração da natureza. A proposta da Comissão, inicialmente, não era muito famosa, vamos dizer-se de uma forma simples, enfim, tinha várias falhas, várias lacunas, alguns excessos também, algum radicalismo num ou outro ponto, mas, e isto aqui eu queria sublinhar, para que é que existe o Parlamento e para que é que existe o Conselho? O Parlamento e o Conselho da União Europeia é que são os co-legisladores, não é a Comissão. E, portanto, cabe-nos a nós, Parlamento, discutir as propostas que são apresentadas pela Comissão, melhorar essas propostas e agora, por exemplo, já está votada a nossa posição e ela ainda vai ter de ser negociada com o Conselho, porque vamos agora começar os trílogos, já começaram, aliás, esta semana em que estamos a gravar. E, portanto, o caminho vai-se fazendo. Ou seja, aquilo que aconteceu no contexto desta lei foi um pouco caricato, porque todos os grupos políticos estavam envolvidos na negociação do mandato do Parlamento Europeu e, a dada altura, os grupos políticos mais à direita, os de direita, o PPE, o ECR, o ID, já temos falado aqui desta terminologia, resolveram retirar-se e achar que a proposta era extremamente má, tudo era mau e, portanto, esta lei do restauro da natureza era contra os agricultores, contra os pescadores, contra a sociedade, contra os territórios, uma coisa nunca vista. Porque não é por nos retirarmos de negociações que nós vamos melhorar aquilo que são as propostas da Comissão Europeia. E, portanto, para mim, enfim, na minha experiência, na pouca experiência política que tenho, fiquei muito espantada com este posicionamento, mas que facilmente também, como académico, eu percebo, e como cidadã, e não é preciso sermos académicos, como cidadão, percebo que faz parte de uma estratégia política. Estamos a um ano das eleições, é preciso ir criando momentos de tensão pré-eleitoral e, portanto, há aqui uma dramatização absolutamente desnecessária, que, aliás, não aconteceu em outros dossiês, porque agora, precisamente, porque há este contexto. Enfim, questões à parte, é bom que se compreenda que a defesa dos agricultores e dos pescadores não fica posta em causa numa lei da restauração da natureza e não há forças políticas que possam dizer nós é que somos verdadeiramente os defensores dos agricultores e dos pescadores. Isso faz parte, enfim, das estratégias da linguagem político-partidária, das narrativas que se criem e digo também uma coisa, mas tenho muita pena disso e é algo que, de facto, até por várias circunstâncias, da minha maneira de ser, que me incomoda. É muito mais fácil dizer uma mentira do que repor a verdade, porque a verdade implica termos o tempo para explicar às pessoas. Eu ouvi coisas tremendas e eu não posso pedir às pessoas para elas irem ler o que está escrito. Sempre alguma mentira, porque cria sempre alguma dúvida nas pessoas. Exatamente, leiam o que está escrito e, portanto, aquela ideia de que esta lei ia pôr Portugal a arder, ia roubar terras aos agricultores, por isso é que eu digo, é mais fácil mentir, tira-se uma frase destas bombástica, fica lá um fumo qualquer, uma ideia, quem ouve fica com receio e repor e explicar e pôr a verdade dos pontos nos is leva-nos muito mais tempo. Mas tem que se fazer esse trabalho e é isso que nós também temos feito, é isso que eu tenho feito. E também o que é que eu acho é que dizer que esta lei do restauro, a lei no futuro, não sabemos qual é a forma que ela vai ter no final, mas no fundo dizer que a defesa do meio ambiente é contrária aos interesses dos agricultores é criar, é ir contra tudo aquilo que nós procuramos, que eu procuro, por exemplo, fazer. Eu tenho procurado sempre demonstrar que os agricultores são aliados do meio ambiente e nós temos é que os ajudar com os recursos necessários, exatamente, recursos financeiros, recursos técnicos, mas eles são aliados, não são inimigos e quando se extrema a linguagem e se põe as coisas nestes termos, no sentido de dizer os agricultores estão aqui a ser postos em causa, é a mesma coisa que criar uma fratura entre agricultores e o meio ambiente e passar isso para a sociedade. E em vez de ajudarmos a sociedade a perceber como os agricultores e os pescadores são centrais na promoção dos serviços ecossistémicos, na manutenção, na preservação e na regeneração da natureza, estamos a passar a ideia contrária, porque estamos a dizer que os esforços em prol do meio ambiente são contrários aos interesses dos agricultores. Isso não me cabe na cabeça, quer dizer, para mim não faz sentido e é a revelia de tudo aquilo que é um esforço contrário que eu faço, por exemplo, no dia-a-dia, de mostrar precisamente como os agricultores são uma parte fundamental nesta equação. O que não significa que depois não tenhamos que ver como é que eles podem melhorar o seu papel nessa equação. É disso que se trata essencialmente. Mas pronto, faz parte da vida política, faz parte do jogo, do jogo democrático, exatamente. E acho que, enfim, o que nos compete, ou pelo menos é aquilo que eu sinto que me compete, não é responder ao mesmo nível, digamos, contra uma mentira, colocar outra mentira, porque isso não é sério em relação ao cidadão. É tentar, dentro do possível, repor e explicar, sendo certo que no processo da explicação ou da simplificação fica sempre algo por dizer, algo que também não fica totalmente esclarecido, mas é por aí. É por aí que nós devemos fazer também esta pedagogia junto das pessoas. E, ora, vamos ver no futuro o resultado desta negociação. Pode resultar numa lei do restauro equilibrada, como pode até resultar em algo que terá que ser ainda mais revisto e que não... Enfim, temos a hora que deixar... É o caminho que se vai fazendo, não é? É o caminho. Mas, e por aqui termino, nós temos que ser coerentes com aquilo que dizemos. Nós passamos a vida a dizer, estamos a perder biodiversidade, vivemos os efeitos das alterações climáticas. Países como o nosso, por exemplo, sofrem tremendas secas, vão sofrer cada vez mais. Todos enchemos a boca com este discurso e dizemos, e é a ciência que nos mostra, é a ciência e depois, perante tudo isto, achamos que... Não, mas este não é o momento. Ainda não é por aí. A agricultura... Não, a agricultura tem que fazer o seu papel, como aliás já está a fazer. Como aliás já está a fazer, até mesmo no contexto da nova política agrícola comum. Não estamos aqui também a inventar nada da estaca zero. E, portanto, dizer, não, este não é o momento. No fundo, o adiar, o achar que tem que ser mais à frente, porque agora temos uma guerra, porque agora temos isto, agora temos aquilo. O adiar é uma forma de negar. É uma forma de negacionismo, à sua maneira. E, portanto, nós temos que interiorizar que este processo tem que ser acompanhado e tem que ser respondido por todos, por agricultores, por pescadores, pelas indústrias, por nós enquanto cidadãos, todos temos de ser parte dessa equação, porque senão as coisas estão a acontecer e daqui por algum tempo, como muitas vezes temos dito, já não há o ponto de retorno. De retorno, exatamente. E é isso que temos que pensar. Super deputada, muito obrigado. Obrigada a eu. E até... Até setembro. Até setembro. Voltaremos em breve. E chegamos ao fim do programa de hoje. Agradecemos a eurodeputada Isabel Strada Carvalhais e a si que nos tem acompanhado. Pode ver o programa em podcast, nas nossas redes sociais do Diário do Minho e na edição de imprensa de amanhã. Nós gostamos da sua presença, da sua companhia. Voltámos-nos a ver em breve e continue a acompanhar a DMTV. Muito obrigado e até à próxima. Muito obrigada. Até à próxima.